salve salve rapaziada está começando mais um vídeo aqui no canal daniel 025 e no vídeo de hoje rapaziada olha só o que eu comprei para minha mãe comprei um presente para ela ok e eu vou entregar para ela aqui e eu peço que vocês acompanhe eu aqui nesta entrega neste vídeo ok então fica ligadinho aí se inscreve no canal ativa o sininho deixe seu like e bora comigo neste vídeo e aí rapaziada minha mãe abriu no presente que eu dei para ela minha mãe ali a gente meu filho comprou um presente para mim aqui não sei o que que é será que ele comprou para mim não é isso aí rapaziada tá abrindo ali né como vocês estão vendo é eu tô filmando aqui também para o canal dela que também né tô filmando primeiro para o dela aqui galera e aí 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 vamos ver se a senhora vai gostar voragem ao onze o que noite eu também não sei lá Зем nomeette nossos e aí você tá sempre lembra na mãe nossa isso com certeza essa vez será éمن é galerinha minha mãe é minha Bem consideração ela está abrindo ali galera e funcionou nós agora roubamos duas a variacionais ó vamos ver agora Não acredito Você comprou uma botinha pra mim Olha, gente Que linda Nossa, eu falei pra ele que tava com frio Esses dias, e olha o que ele comprou pra mim Nem sabia Que você tinha comprado Que lindo, você abençoe, viu Amém, nega Ó, agora tá Ficou pé quente Que belezinha Corinho macio, né Ai, que belezinha As abençoe muito Amém, linda Experimenta pra ver se tá boa O cabelo Não é meu, né Isso, comprei Trinta e cinco Trinta e cinco, ó Com o nome do calço Bem pequenininho Certinho, certinho E ficou apertada? Não dói o pé? Ai, gostouzinho Caixa o outro? Calço Eu falei pra ele que tava com frio Esses dias, tava muito frio, né Que eu tinha que ter um sapato quente pra mim E ele vai e compra essa botinha aqui De ser toda, né Gostei Gostou? Gostou? Olha aí, galera Gostou, joia Gostou? Gostei muito, filho Dos dançoeiros Amém Sempre tá pensando Comprar presentinho pra mim, né Pega dinheirinho de ação Com umas coisinhas pra gente Gostoso de apresentar Jóia Bom, rapaziada Como vocês viram, né Eu dei esse presentinho pra mamãe Gostou, mamãe? Gostei Olha aí, galerinha Como é que ficou no pezinho dela Ai, que lindo que ficou Ficou bem quentinho meu pé Olha isso Quem quiser comprar Ficou joinha Olha isso Daora Muito bacana, né, galera Deus abençoe, Daniel Amém, minha linda A senhora merece isso e muito mais Ele é uma benção Ele sempre dá presentinho pra mim E é gostoso ganhar presente É Minha linda Então é isso, galera O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa muito like Se inscreve aqui no canal Se ainda não for inscrito Demorou? E não deixa de se inscrever no canal dela também É Wanda Martins Ela posta bastante coisinha legal lá Ok? Então se inscreve lá Deixa o like lá também E ativa o sininho Pra vocês não perderem E o mesmo vídeo que saiu aqui Vai sair um pouquinho alterado Mas vai sair lá também Então Se inscreve lá E é isso aí Tamo junto É nóis Valeu Até o próximo vídeo Deus abençoe a todos Fui!